Olá, galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma levada que é muito usada na música americana, na música country, que é o equivalente à nossa música sertaneja aqui. Também é usada no rock, porque essas músicas são fusionadas. O country importou coisas do blues, do folk, inglês e o rock também, importa a coisa do country e vice-versa. É tudo meio misturado, e elas se intercomunicam. Então eu vou ensinar para vocês uma batida muito usada. Essa batida é bem simples, ela é em 4x4, então são quatro tempos que ficam se repetindo, lupando. Então eu vou fazer, o primeiro tempo é só para baixo, e eu vou, lembrando que eu estou afinando a 6ª corda, bordão, em Ré, para dar esse som bem country mesmo. Então eu vou tocar o primeiro tempo, eu vou tocar a 6ª, 5ª e 4ª corda. Não avanço para as cordas agudas. Então eu toco bem suave, só para baixo. O tempo 2, eu já vou tocar todas até embaixo, e eu posso evitar também a 1ª corda, mas eu também posso tocar. Então fica assim, primeiro tempo, 6ª, 5ª e 4ª, 2ª tempo para baixo também, até embaixo. Aí depois, no terceiro tempo, vou fazer para baixo e para cima. Vou dividir o tempo 3 em duas batidas. 3, para baixo, e o E, que é a metade dele, para cima. Então eu vou tocar para baixo, com a palheta, ou então o indicador para baixo, né? Lembrando que essa batida, eu tenho que tocar as cordas bem superficialmente, bem leve, tirando poeirinha, né? Então aí eu vou tocar o 3, 3 para baixo, o E para cima, o 4 para baixo, o E para cima. Então fica, down, 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 up, down, up, né? Para baixo, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então vai ficar assim, 1, 2, 3 e 4 e 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 1, né? Sempre repetindo. E aí eu vou mudando os acordes, né? Como eu quiser. Vou improvisar alguma coisa aqui, ó. Né? Então, vou tocar o padrão e vou mudando os acordes, ó. Então, lembrando que o tempo 2, eu acentuo, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3 e 4 e 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 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 4 e 1, 2, 3 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 Então é isso galera, então até a próxima lição, curtam a página da Canta Brasil, se inscrevam no canal, dêem like e até a próxima. E até a próxima.